Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma abençoada segunda-feira para você, para a sua família, que Deus nos abençoe. Para você de Salvador, estaremos realizando a Associação Nossa Senhora de Anguera, o São João com Maria, lá no Quartel de Amaralina, quinta-feira, dia 7. Você pode entrar na agenda do site Apeiros Urgentes e procurar as informações com o pessoal da Associação Nossa Senhora de Anguera. Hoje queremos falar sobre alguns comentários desde a semana passada. Dentro de comentários que foram feitos, saiu uma conversa de que existe em Anguera profecias escondidas aguardando, como diz, se acontecer alguma coisa para depois apresentar a profecia. Aquela doidice que andou falando besteira por aí. Bom, todas as mensagens de Anguera, exceto cinco mensagens, estas cinco mensagens não foram publicadas, elas foram dadas de 87 a 92. Pronto, estas cinco, ninguém conhece. Fora isso, quase as cinco mil mensagens, elas estão publicadas em livros, todas publicadas em livros, desde a primeira até a de setembro do ano passado. Elas estão à disposição de quem quiser aí no site Apeiros Urgentes, e também elas estão com a igreja, com a comissão, eles têm as mensagens. Então não existe nenhuma profecia de Nossa Senhora, digamos, guardada, escondida, sei lá, para que quando o fato acontecer a gente apresentar. Não, todas estão lá. Só que a maioria dessas profecias, elas são como aquelas parábolas de Jesus, né? Parece que muitos não compreendem, porque Deus não quer que entenda. Mas elas estão lá. Sobre o Papa Francisco, eu disse aqui dezenas de vezes, vou repetir de novo, dezenas ou centenas, talvez, eu disse aqui que só existe uma mensagem onde Nossa Senhora cita o nome, mensagem escrita, se pega a primeira, a última, só tem uma que aparece o nome Papa Francisco. Rezai pelo Papa Francisco, foi isso que eu disse. Aí eu também disse aqui que o Papa Francisco está nas profecias, sim, está mesmo nas profecias de Anguera. Só que não está o nome do Papa Francisco. Vou pedir em quais? Eu que não vou te dizer. Se eu te disser aqui nas quais estão, se você ler, você vai entender. Qualquer pessoa, pegando as mensagens de 2005 a 2008, vai entender. Porque está lá a profecia, sem nome, de Papa Francisco, sem nada. Mas se você lê, o Senhor está falando de quem aqui? Você, se for inteligente, vai entender que Nossa Senhora estaria naquela época que, na época, tem profecia até que, na época, acho que era João Paulo II, bem, 16, era o Papa, você vai entender que ela estava profetizando para o futuro, e que aquela profecia, pelos acontecimentos atuais da igreja, certamente ela estava profetizando sobre o Papa Francisco. Não tem o nome dele, imagina se tivesse, né? Aí o Papa ia me matar, né? Porque as pessoas já dizem que a aparição de Anguera é mentira, porque fala um bocado de besteira, sem entender nada. E é engraçado que quem mais fala contra as aparições não entende nada, né? Um bando de boiota que fala o que não sabe. É igual o sujeito lá de Portugal, do Sati Amém, que escreveu um bocado de baboseira, besteira, né? Eu até expliquei já isso aqui em outra catequese, não vou falar mais. Mas tudo bobagem. Se as pessoas lêssem a mensagem de Anguera e tivessem uma dúvida e me procurassem, eu esclarecia. Mas não. Ele sai escrevendo bobagem, besteira, entende? Sem saberem de nada. Agora, quem lê as mensagens de Anguera, quem acompanha, vai entender claramente. Então, eu vou voltar a repetir para os que gostam de causar confusão, para que não cause confusão. Enquanto causa confusão, não estou me importando não. Eu chego aqui e defendo. Eu só não quero que mexa na minha moral e diga que eu sou honesto, mexa na minha família, porque aí eu não vou liberar ninguém, tá? Não adianta dizer, ah, porque vê Nossa Senhora e fica bravo. Eu já disse que eu não sou santo. Quero ser, tá? Mas eu não admito. Não pensa porque Nossa Senhora aparece que eu vou dizer amém para tudo aquilo que as pessoas falam contra a Anguera, contra mim, contra a igreja. Eu estou aqui para defender. Entende? Quer dizer, ontem circulou um vídeo de um sacerdote que não sei de onde é que é, falando, criticando quem usa a cruz, quem usa a véu. Até postei aqui, aí mesmo, na minha página, esse vídeo. Achei vergonhoso. Quer dizer, como um sacerdote da igreja católica vai criticar quem usa a véu. Respeita. Respeita. Aí, como criticou o concílio de Trento e exaltou o concílio Vaticano II. Gente, que ignorância. Isso é ignorância religiosa de um sacerdote. Quer dizer, pisa o pé em cima do concílio do passado e exalta um do concílio Vaticano II. Eu não estou aqui condenando nada. Eu estou aqui dizendo que essas coisas que fazem parte do magistério da igreja, não pensa que o magistério é só aquilo que acontece agora. O que acontece no passado também faz parte do magistério. Só os ignorantes é que ficam dizendo que não, mas essa é a verdade. Nossa Senhora diz, não vos esqueçais das lições do passado. Quer dizer que aquilo que os papos do passado falaram e que condenaram, agora não tem mais valor? Não, meu amigo. O catecismo da igreja católica foi escrito lá atrás. João Paulo II aprovou. Ele não tem mais valor. Só tem valor. Se for agora do Papa atual? Não. O que vier agora, estando dentro da norma, está aqui. Os católicos devem abraçar. Outra coisa que fora dito. Eu disse aqui a semana passada que há coisas do Papa Francisco que eu não concordo. E repito, não concordo mesmo. E sou católico. Tenho o direito de não concordar. Agora, aí você diz, Pedro, o que por exemplo você não concorda? Vou explicar agora, porque a raça de víbora, começaram a falar besteira por aí. Quando a encíclica Amor e Letícia, A Alegria do Amor, foi publicada, surgiu no capítulo oitavo uma interrogação, que eu tenho também essa interrogação, a questão da comunhão para recasados, que vários cardeais foram ao Papa Francisco para perguntar, para indagá-lo sobre a questão. Houve mudança na doutrina em relação ao matrimônio, etc., etc., mas o Papa Francisco disse que não ia responder. Então, isso eu não concordo, é nesse sentido. Eu não concordo de se fazer uma pergunta a um Papa e o Papa dizer que não responde. Se ele escreveu, ele precisa responder. Se os cardeais, Pedro Regis, que é piaba, teve dúvida, imagine, milhões de católicos tiveram dúvida e tem dúvida até hoje e não concorda com determinados pontos que tem lá no capítulo oitavo. Em relação à comunhão para quem já casou e recasou, etc., a igreja nunca. O Papa admitiu isso. Mas deixa-se uma possibilidade, uma brecha no capítulo oitavo da Alegria do Amor para que o sacerdote possa acompanhar aqueles casais. Então, os cardeais foram lá e perguntaram. O Papa disse, não respondo. Então, aí eu discordo do Papa e discordo, digo aqui publicamente, eu já disse a vocês que eu sou católico, o direito canônico diz que o fiel tem o direito de manifestar aos pastores sagrados aquilo que afeta o bem da igreja, está lá no direito canônico. E eu disse várias vezes, não é porque um boboca vai e diz que Pedro criticou o Papa, não dizia o quê. Criticou o Papa. Eu discordei só dessa e de outras questões. Estou citando uma questão. Entende? É preciso, por exemplo, o jornalista, saiu aquela polêmica um mês atrás que o jornalista que já se encontrou com o Papa Francisco três vezes e todas as vezes que encontrou escreveu lá umas babuzeiras e disse que o Papa falou. Muito bem. A última foi que ele disse, o sujeito disse, o jornalista, de que o Papa teria dito que as almas das pessoas más, elas exalam, não existe inferno. Isso o sujeito, amigo do Papa, pessoal, escreveu. Muito bem. Se você chegar, um jornalista chegar aqui na minha casa e me procurar, eu vou atender. Aí ele vai, eu dou entrevista e ele escreve no outro dia uma coisa que eu não disse. Aí passa um ano e ele vem de novo. Eu não recebo ele mais. Pronto. Eu não vou receber. Porque se ele causou uma confusão, eu não vou receber. Mas o Papa Francisco recebeu ele três vezes e todas as três causou confusão. Ok. Aí o Vaticano vai e diz que... emitiu uma nota, a sala de imprensa falou, eu li alguma coisa, de que o que o jornalista... Admitiu realmente que o jornalista esteve com o Papa. Admitiu e disse que... Deixa eu ser bem sincero aqui, para não errar. O Vaticano disse que o que o jornalista escreveu não era o pensamento do Papa. Mais ou menos assim. Ok. Então qual é o pensamento? Aquela resposta da sala de imprensa lá, dos correspondentes, dos responsáveis do Vaticano? Não gostei. Pronto. E daí? Vou ser condenado pela igreja por não ter concordado? Não concordo e pronto. O certo seria... Olha, o jornalista deu, interpretou errado, porque o Papa, ele acredita na existência do demônio do inferno. Acabou a confusão. Ah não, mas esse não é o pensamento, foi o pensamento dele, não é o pensamento do Santo Padre. Ah, não é tão dívida para o pensamento do Santo Padre. Para acabar a confusão, com poucas palavras, você acaba a confusão. Então quando você vai, fala e fica essas dúbias, né? As dúbias, essas dúvidas, aí a confusão está generalizada. Então, qualquer pessoa pode discordar. A única pessoa que não erra, que não... É Jesus. Jesus, oxe, perdeu o Papa, pode errar? Pode errar, pode pecar. O Papa se confessa. Se ele se confessa, é porque ele peca. O bispo, o padre, os cardeais, eu, você... Todo mundo peca, irmão. Ninguém é Deus, não. Claro que o Espírito Santo tem para iluminar a igreja. Você abriu o coração. Agora, é nesse sentido. Eu sou católico. Não tenho nada contra o Papa, não tenho nada contra a bispo, nem ninguém. Entende? Agora, se qualquer pessoa, seja padre, bispo, Papa, se um dia falar contra a Anguera, eu venho aqui e respondo. Seja quem for. Agora, se tiver alguma coisa errada, eu chego aqui e admito, realmente está errado. Se tiver uma coisa errada, uma heresia dentro da mensagem de Anguera, ele realmente tem. Não é o sujeito ignorante que não entende, ou finge que entende, ou se mete de sabido, que usa pessoas por trás, e diz, etc., que vai chegar e dizer, como o sujeito lá de Portugal, que pegou a mensagem de Anguera, onde Nossa Senhora fala, só um pôde salvar o pai, só que quando o livro foi publicado, foi digitado sem o acento. A palavra pôde ficou sem o acento. Aí ficou, só um pôde salvar o pai. Isso eu expliquei já várias vezes. Só um pôde salvar. Quem pôde salvar o mundo? O pai enviando o salvador, Jesus. É nesse sentido. Se isso não te convence, eu vou te fazer o quê? Entende, meus irmãos? Então, não é que eu seja contra nada. Eu, não sei nem se eu devo dizer isso aqui, o povo já critica e não achar que eu estou dizendo por vaidade. Não é que me conheça e sabe que eu não tenho nada de vaidade. Eu faço por amor a Jesus. Nunca cobrei um centavo. Estou aqui dizendo ao vivo. Procure um padre do Brasil e fora do Brasil. Qualquer um. Padre, leigo, grupo de oração. E pergunte. Pedro lhe cobrou quanto para vir aqui e dar uma palestra? Se um disser que eu cobrei um centavo, chame de mentiroso. Seja quem for. Nunca cobrei um centavo de ninguém para falar de Deus. Nunca cobrei um centavo. E se eu quisesse cobrar? Cobraria. Mas eu fiz a opção de não cobrar. Entende? Quer dizer, há muitos pregadores no Brasil que cobram cinco, dez mil reais para falar, para cantar. Eu nunca cobrei um centavo de ninguém. Faço por amor a Jesus, a Nossa Senhora, que me deu a graça da saúde. É gratidão. Isso aí. Entende? Eu tenho a minha vida cá, pessoal. Faço minhas coisas. Deus vai providenciando. Mas eu nunca usei de artifício para enganar as pessoas que vêm aqui. para tirar proveito de ninguém. Nunca. Sempre me coloquei à disposição da igreja. Se a igreja quiser condenar as aparições de Anguera, condene. Para condenar, vai ter que mostrar onde é que está o erro. Trinta anos, nunca ninguém falou nada. Entende? Então, repito, espero que eu não tenha que explicar de novo isso. Há uma mensagem de Anguera, rezaia pelo Papa Francisco. Pronto. Está aí. Antônio Chimenez postou aqui uma mensagem, 24 dos 10 de 87. Deve ser lá do início, né? Então, rezaia pelo Papa Francisco. Então, eu disse que o Papa Francisco aparece na mensagem, o nome dele em uma. Mas eu disse aqui, por conhecer o outro lado da mensagem profética, que não é segredo, né? Ah, porque está escondido. De nada escondido. Está tudo publicado. Leia. Você vai achar. Eu é que não vou chegar aqui e dizer para depois cair matando em cima de mim. Entendeu? Nossa Senhora é sabida do Espírito Santo. Nossa Senhora, ela falou a linguagem que Deus mandou que ela falasse. Entende? Nossa Senhora. Então, aparece em 2005 o nome de um cardeal, o cardeal Walter Kasper. Está lá, escrito. Na época, eu até pensei que não era... Eu pensei que era um... Sendo bem sincero, não sabia quem era. Nunca tinha escutado falar. Pensei que Nossa Senhora estava falando de um terrorista. Mas não. Aí, um padre vai e diz... Esse homem que Nossa Senhora falou é um cardeal. Pense no medo que eu tive. Depois eu disse, espera aí. Se Nossa Senhora falou, eu não tenho que esconder nada, não. Acabou. Eis que por causa dele muitos morrerão. Mas por que por causa de um cardeal muitas pessoas vão morrer? Ele vai matar alguém? Não. É morte espiritual. Depois, eu comecei a procurar saber quem é esse cardeal. É um que escreveu um livro dizendo que Jesus não é filho de Deus, que os milagres de Jesus são fantasiosos. Isso. Jesus não é filho de Deus, milagres de Jesus são fantasiosos. Foi ele que lutou muito para liberar a comunhão para recasados, aquela coisa toda. Tudo a gente foi vendo, pesquisando. Isso agora, de três anos para cá. Mas a mensagem é de 2005. Entende? Então, rezemos pela igreja. A igreja católica pertence a Jesus. Não pertence a mim, nem a você, nem a Nossa Senhora, nem ao padre, nem ao bispo, nem ao papa. Jesus é o dono da igreja e os outros são apenas administradores da vinha do Senhor, que o Evangelho fala hoje, a vinha do Senhor. Jesus foi enviado pelo Pai, o dono da vinha é Deus. Enviou o Filho, que bateram, mataram. Os fariseus, Jesus começou a falar isso, eles compreenderam que Jesus estava falando deles. e eles estavam já planejando matar Jesus. O Evangelho de hoje fala da vinha do Senhor. A igreja hoje é esta vinha do Senhor. O Senhor enviou Jesus, o dono da vinha é Deus, o Filho enviado pelo Pai para nos salvar. O Pai viu a humanidade em decadência, na escuridão e quis nos salvar enviando o Filho como Salvador. É isso que aquela mensagem, logo no início, acho que entre a mensagem número 1 e a 10, ela está lá. Só um pôde salvar o Pai enviando o Filho como Salvador. É nesse sentido. Então, que Nossa Senhora nos ajude. se você quer ajudar Nossa Senhora, ajude. Ajude, Nossa Senhora merece, seja católico, ame. Quer usar sua cruz no pescoço? Use. Use sua cruz. A moça quer usar véu? Pode usar. Qual o pecado que tem de usar o véu? Pecado nenhum. A igreja não proíbe o uso do véu. A igreja não proíbe. O que os padres que criticam deveriam proibir era das moças e até rapazes. Ontem eu estava na Santa Missa, em Feira de Santana, e vi um rapaz de bermuda na Santa Missa Dominical. Bermuda. Bermuda não é roupa de ir para a igreja, né? Então, há pessoas que se comportam dessa forma, moças que vão com aquela roupa tomara que caia, que não tem a alça, não tem a manga, entende? Com barriga de fora, com meninas, ensaias, dentro da igreja. E muitas pessoas não criticam. Aí chega uma pessoa com o véu na cabeça, o sujeito vai e fala. Ou usa o crucifixo, fala. Eu sei que tem muita gente que fica usando até como moda. Problema de cada um. Você não pode passar o rodo nesse sentido, porque há aqueles que realmente usam o texto de Nossa Senhora como moda. O texto não é moda, o texto é devoção. mas é preciso que as pessoas respeitem Deus e procurem viver sua vida conforme a verdadeira doutrina e o verdadeiro magistério da igreja vai nos ensinando. Essa expressão verdadeiro magistério que aparece centenas de vezes nas mensagens de Anguera, não sei porque as pessoas criticam. ah, por que que Nossa Senhora fala do verdadeiro magistério? Se tu quer que ela fale do falso, ela fala do verdadeiro magistério. Ela não está condenando, criticando ninguém, não tem nome de ninguém, ela só está pedindo fidelidade ao verdadeiro magistério. Só isso. Isso é coisa estranha? Não sei porque as pessoas relutam nisso. Lembrem, meus irmãos, aparição não é dogma de fé. Então, não é obrigado a acreditar. E outra coisa, eu não fiz crítica a ninguém por não acreditar em Anguera. Não tem nada a ver com quem acredita nem com quem não acredita. Não tem um compromisso nem com quem acredita nem com quem não acredita. Meu compromisso é com Deus. Foi Deus que mandou Nossa Senhora e a quem muito foi dado muito será cobrado. Eu só rebato aqui quando falam coisas que não existem. Quando diz que Nossa Senhora errou, que Nossa Senhora isso, aí fala que errou, mas não provou, não mostra o erro. Aí fica aquela confusão besta. Tem dúvida? Fala comigo. Por que não fala? Mas a gente fica nessa coisa, essas picuinhas que faz você perder tempo de rezar, de ficar bem, entende? Aí junta o pessoal que gosta de Anguera, aí fica rebatendo, fica aquele disse-me-disse, cria uma situação chata. Isso não é coisa de Deus não, irmão. Não é coisa de Deus não. Não vamos ser instrumento do demônio não, vamos ajudar Nossa Senhora. Se a pessoa não acredita na aparição, acabou. Ninguém é obrigado a acreditar na aparição nenhuma. Eu já disse isso aqui, não é agora, esses dias, quem acompanha, eu tenho mais de 800 vídeos aqui no Facebook. Todas as vezes eu falo aqui e nunca disse a alguém que é pecado não acreditar na aparição, eu disse, eu mesmo não. Não é dogma de fé, eu sempre disse, não é dogma de fé, ninguém é obrigado. Só tem uma pessoa que tem a obrigação, isso aí tem, tem um cabo aí que tem a obrigação de acreditar que Nossa Senhora parece Anguera. Esse que está te falando. Porque eu vejo, tu não precisa, tu não tem a obrigação de acreditar, tu acredita se tu quiser. Simples. Agora, ao invés de ajudar Nossa Senhora, você não acredita na aparição, tá bom, eu não acredito na aparição, mas eu acredito na devoção à Nossa Senhora. Incentiva a devoção à Nossa Senhora. Eu não acredito na aparição que pede para se confessar, mas eu vou incentivar as pessoas a ir para a igreja se confessar. Eu não acredito que Nossa Senhora parece Anguera que pede confissão, eucaristia, fidelidade à igreja, pede a oração do rosário, pede para a gente se comportar como um verdadeiro cristão, pede para a gente se vestir com o modesto. Ele não acredita nessa aparição, mas eu vou incentivar as pessoas a serem dessa forma, mas eu não vou falar de aparição, é bom. Entende? Então, quantas vezes e foram milhares eu saí para pregar a convite de padres em festa de padroeiro, aqui mesmo na minha arquidiocese. As pessoas sabiam quem eu era, mas eu nem toquei em assunto de aparição, porque me foi dado um tema, um tema. Então, todo novenário tem um tema, então eu vou lá pregar o tema. Preguei há menos de 15 dias aqui na paróquia da minha arquidiocese em Bonfim de Feira, na festa do Senhor do Bonfim, em um novenário, eu fui convidado para pregar, preguei sobre o tema. Todo mundo que estava lá, todos, sabem quem é Pedro Regi. Mas eu não toquei em aparição. Agora, se a pessoa me chama para falar sobre o que acontece comigo, aí eu vou e falo. Já rodei o Brasil quase todo, faltam acho que 4, 5 estados do Brasil, que eu não fui ainda, já fui a vários países lá fora para falar sobre a aparição de Anguera. Já estive em Roma, já estive no Vaticano, já me encontrei em 1995 com o Papa João Paulo II, deu o Papa, um livro, estive no Vaticano já umas 4 vezes, mais ou menos, estive com o Cardial Burke lá no Vaticano, uma pessoa admirável, maravilhosa, entende? Quer dizer, ninguém é obrigado a acreditar, ninguém. Engraçado que eu cheguei em Roma, uma mulher chegou e disse para mim, uma senhora lá, o senhor não tem medo de vir aqui para ganhar não? Medo de quem, mulher? Medo de quem? Medo de ninguém não. O senhor não tem medo de ser proibido? Quem vai me proibir de nada? Eu sou um cidadão brasileiro, tenho o direito de vir onde eu quiser e de falar o que eu penso. Mas ninguém é obrigado a acreditar, não vou para convencer ninguém. Entende? Ah, mas eu pensei que o senhor tinha medo de ser proibido. Ninguém proíbe. Eu estava em um lugar particular, agora, tanto quando uma pessoa me chama para ir pregar numa cidade, Pedro, o que se viesse aqui na igreja? Você já falou com o padre? Você precisa falar com o padre. Se o padre permitir, eu falo na igreja. Aí se o padre não permitir, a senhora pede o prefeito à praça. O padre não manda na praça. O padre vai mandar na igreja. Na praça eu posso ir, não tem problema nenhum. na escola, no fundo da sua casa. Uma vez eu fui para Santo Estevão, Santo Estevão é uma cidade aqui da nossa arquidiocese, perto daqui, e eu fui falar lá na casa de um amigo meu. Quando chegou à frente da casa, era pequena, mas o quintal da casa, lá no fundo, era grande. A gente foi lá para o fundo da casa. Entende? Lá na casa de Estevão, meu amigo Estevão, que mora em Santo Estevão, que a gente chama ele carinhosamente de sem terra. Embora não tenha nada a ver com o MST, né? Nada a ver. Então, eu fui falar num quintal da casa dele. Uma pessoa simples, pobre, que é devoto. Nossa Senhora me chamou, peguei meu carro, fui lá, num quintal da casa dele, é um dia 50 pessoas, falamos, rezamos o texto, uma beleza. Até hoje, eu nunca deixei de ir num lugar porque alguém disse, ah, você está proibido. comigo não tem proibição nenhuma. Ninguém me proíbe de nada. A única coisa que eu não faço é entrar na igreja para falar se o padre não permitir. Ô, meu amigo, o padre não permitir, eu não posso falar na igreja. Agora, vamos para a praça. Na praça, eu falo, não tenho dificuldade nenhuma. Não procuro briga com ninguém. Se uma pessoa não acredita na aparição, tem amigos meus que estudaram comigo, pronto, eu te vou dizer uma coisa. Tem pessoas que estudaram comigo, e dizem, Pedro, tu é uma pessoa maravilhosa, cara. Te admiro muito. Agora, eu não consigo acreditar que Nossa Senhora aparece para tu. Eu digo, nossa amizade continua. É porque a coisa é tão grande que para acreditar, fio, dá trabalho. Dá trabalho. Eu fui o primeiro a não acreditar, imagina os outros. Quando Nossa Senhora apareceu, eu não acreditava que era Nossa Senhora. Eu não acreditava que eu estava vendo. Mas como se tu está vendo? Sim, mas se fosse coisa da cabeça. Aí eu, não fui a igreja, eu procurei, um psicólogo, um psiquiatra. Já fui analisado por minha própria conta. Depois, a minha arquidiocese me mandou para um psicólogo em Salvador, psicólogo, psiquiatra em Feira de Santana. Existe uma comissão aqui na diocese que eu estou sempre à disposição. Assinei um documento, a comissão tem um documento, eu assinei um documento, registrei no cartório a pedido deles para me colocar à disposição. Eu não devo nada, irmão. Eu não mandei Nossa Senhora aparecer, não. Eu acho até que ela não deveria aparecer mesmo, porque nem eu mereço, nem nós merecemos. mas se Deus mandou, eu estou aqui. Quando Nossa Senhora aparecer no dia 3 de outubro de 87, ela disse, de hoje em diante está escurado. Eu tinha desmaios quase dois anos e eu jamais vou deixar de ajudar Nossa Senhora porque alguém não acredita em Anguera. Pode ser o padre, o bispo e o papa. Pode ser vocês todos que me assistem ou o mundo inteiro. Enquanto Nossa Senhora aparecer em Anguera, eu ajudo Nossa Senhora. por gratidão. Eu não quero convencer você que me assiste e que Nossa Senhora aparece aqui. Eu quero que você seja católico e viva a sua fé, que é o que Nossa Senhora está pedindo. Aparição, repito, não é dogma de fé. Acredita quem quiser. Eu só não admito. Não admito mesmo que alguém coloque palavras na mensagem que Nossa Senhora não disse. Diga coisas que Nossa Senhora não falou. Isso aí eu não admito. Pode ser quem for. Eu já disse aqui e não é segredo. Não é segredo. Meu bispo, meu arcebispo, Don Zanone, sabe. Ele está no meu Facebook. Entende? Encontro com Don Zanone. É meu amigo. Ele não é obrigado a acreditar na aparição de Anguera que as pessoas dizem Ah, porque a Diocese de Feira aprovou a aparição de Anguera. Eu já fiz a catequese no passado e já expliquei. Não existe nenhuma aprovação de aparição de Anguera. E nem precisa. Para quê? A aprovação, para quê? E responde para mim para quê que nós precisamos que a igreja faça um documento dizendo Gente, vamos procurar outra coisa, filho. Eu não preciso nunca pedir Dom Silvério, primeiro bispo, Dom Itamar, nosso bispo emérito, Dom Zanone. O primeiro já morreu. Mas os dois. Pergunta para eles se eu já pedi alguma vez que a igreja aprovasse a aparição de Anguera. Tu acha que eu sou doida? Eu estou lá preocupado com aprovação de aparição. Eu quero que o povo se converta e se salve. Não estou preocupado com a aprovação de aparição. A igreja não tem obrigação nenhuma de aprovar nada. A igreja pode se condenar. Se condenar, pode. E eu digo, condene. Condene a aparição de Anguera. Se tiver uma heresia, condene. Agora, não interprete a mensagem dizendo que é heresia, não. Não interprete a mensagem dizendo que Nossa Senhora falou isso que ela não disse. Porque eu já disse até a Dom Zanone. Estou dizendo aqui publicamente. Não estou mentindo. Estou falando aqui e ele pode assistir o vídeo depois. Dom Zanone, estou à sua disposição e à disposição da comissão. Qualquer dúvida que o senhor tiver, pode me perguntar que eu explico. Porque há coisas lá na mensagem, atenção, há profecias em Anguera que as pessoas leem, e não entendem. Muitos não entendem. Ah, Pedro, por que não entendem? Se Nossa Senhora falou daquele jeito, tu quer que eu faça o quê? Porque Nossa Senhora ela veio para mostrar os tempos futuros da igreja aqui em Anguera. Como nunca fez em lugar nenhum. Só que Nossa Senhora ela não deu nomes como deveria, poderia, não deveria, desculpa, Jesus. Como poderia dar. Nossa Senhora não deu. eu daria, você daria, mas Nossa Senhora tem o Espírito Santo plenamente. Deus permitiu que ela falasse da forma que ela falou. Entende? Dessas coisas todas que já aconteceram e estão acontecendo agora e vão acontecer no futuro da igreja estão nas profecias de Anguera. As profecias de 2008, por exemplo, 99% quase são relacionadas à igreja. É só você olhar. Lê que você vai entender. Não é que as profecias estão guardadas para quando... Não, não. Estão lá publicadas. Estão nas mãos da comissão. Estão nas mãos do meu arcebispo. Todas as profecias estão lá com ele. Eu disse a Dona Zanoni quando entreguei. O Senhor guarda essas mensagens tudinho aqui. Todas estão datadas tudo aqui. Para quando as coisas acontecerem eu posso lhe dizer vá na mensagem tal Nossa Senhora avisou lá em 2005. Foi isso que eu fiz. Entende? Agora, eu não vou chegar aqui e explicar coisas que aconteceram ou coisas que vão acontecer na igreja que estão lá. E quem vem em Anguera sabe do que eu estou falando. Mas eu não quero causar zoom, zoom, zoom confusão mas a mensagem causa confusão a mensagem não mas o povo ignorante causa. A diferença é essa. Então, eu simplesmente quero o bem da igreja sei que a igreja católica não está bem há muita confusão há muita divisão né por exemplo, na Itália eu vou à Itália todos os anos quatro, cinco vezes no ano e percebo claramente uma grande divisão da igreja católica lá na Itália. Então, Jesus disse o reino dividido não pode subsistir é isso que é preciso que os católicos e as autoridades da igreja entendam a igreja pertence a Jesus é o Senhor que é o dono dela caminhemos com fé acreditando que Jesus salvará a sua igreja de toda essa tempestade que ela está vivendo não sou eu Pedro Regis um pobre coitado aqui da roça de Anguera não, viu? há pessoas importantes na igreja que estão dizendo isso já perceberam isso estão vendo essa confusão dentro da igreja agora o Caba que não é católico seja homem ou mulher que não vive a fé que não está acompanhando os fatos não aí não tem conhecimento reza pela igreja é o que Nossa Senhora está pedindo tu não é obrigado repito acreditar em nada então repito para encerrar não há profecias não há mensagens tem cinco mensagens que Nossa Senhora pediu que não divulgasse pronto então esqueça essas aí são segredos se ela aparecer hoje e disser fale eu venho aqui amanhã e falo falou deu ordem eu estou cumprindo há profecias em Anguera que estão publicadas em livros disponíveis para quem quiser e quem não quiser adquirir vá lá na internet que é de graça melhor ainda de graça tu não paga nada no site Apelos Urgente está lá todas as profecias há profecias que se fosse há cem anos atrás certeza de cem por cento seria dada em segredo em segredo há coisas que Nossa Senhora disse agora que eu escrevi que eu li para ela assim e ela continua ditando a mensagem e não pediu segredo para mim seria melhor que ela dissesse escreva leve ao seu diretor espiritual ou ao bispo da sua diocese entregue mas não mostre para ninguém para mim seria melhor muito melhor te digo aqui de coração porque são coisas gravíssimas para o futuro da igreja que estão lá bem explicadas nas mensagens se quer conhecer leia eu que não vou entrar nesse mérito aqui com você porque se as pessoas já causam confusão sem saber as coisas imagine se souber aí vão fazer suas interpretações e aí vai dar no que deu paz e bem reza por nós que Nossa Senhora nos ajude amemos somos todos irmãos não vamos procurar confusão usando o nome de Nossa Senhora Nossa Senhora é Nossa Mãe nos pede para amar uns aos outros vamos rezar uns pelos outros não vamos procurar confusão eu não quero tirar a paz de ninguém quando eu fico chateado e também não quero que ninguém tire a minha repito somos todos irmãos como dizia o lema do nosso acebispo emérito Dom Itamar somos todos irmãos ajudemos Nossa Senhora que é mais importante bom dia Deus abençoe